Muito bem, chegamos então ao final do nosso treinamento, que teve como objetivo mostrar como construir o componente para o tratamento das rotinas do ponto eletrônico. Especificamente fazer a leitura do arquivo EFD e gravar ou gerar os arquivos EFDT e EACJ-EF. São os arquivos necessários de acordo com a portaria do ponto eletrônico. Nós vimos de início uma pequena teoria sobre a construção de componentes, depois criamos um componente bem simples, que é aquele componente lá, label piscante. Partimos para a nossa análise do ponto eletrônico, observando ali a portaria que tem o layout dos arquivos. Finalmente analisamos as units onde temos as classes para a leitura e geração dos arquivos, EFD, EFDT e EACJ-EF. Finalmente analisamos a nossa classe, a nossa unit ACBR ponto, que é a unit principal para o nosso componente. Ela que registra o componente, mas que também faz uso das outras units onde estão as devidas classes referentes aos arquivos. E por fim vimos uma demonstração que mostra como utilizar o ACBR ponto para gerar, ler o arquivo EFD e gerar os demais arquivos. Tá certo? Então é isso, estude esse componente, né? E faça as devidas adaptações para o seu próprio sistema de ponto eletrônico. Ficamos por aqui, até a próxima!